Você vai ver na edição de hoje a operação em confidência nas rodovias que cortam a região leste. Além das dicas de segurança, os policiais estão atentos caso seja necessário impor o rigor da lei contra os crimes. Alguns condutores insistem em desafiar a legislação. Eles foram presos, arma de fogo e também drogas apreendidas. Na região nordeste de Minas Gerais, a Operação Integração 3 manda para a cadeia quase 10 pessoas e também faz apreensões. O que aconteceu com um homem encontrado sem vida no rio Piracicaba, em Timóteo, no Vale do Aço? É o que a polícia quer saber. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record nesse feriado. E também você pode acompanhar no Facebook da TV Leste, na TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.